Muitas empresas não percebem como o marketing de vídeo é crucial para o sucesso de seus negócios. Com frequência, empresas não entendem quantos negócios estão perdendo, por não aproveitar essa tendência crescente. Acredite ou não, o número médio de pessoas que assistem a vídeos diariamente, é de incríveis 100 milhões. E está aumentando. Se você não está usando o marketing de vídeo para o seu negócio e sua concorrência está. Então, certamente você está prejudicando muito seus resultados financeiros. Se você possui, ou é gestor de uma empresa náutica local, precisa começar a construir uma campanha de marketing de vídeo? Nós do Nauticupon oferecemos por um preço justo e acessível, tudo o que você necessita, para alavancar agora seus negócios náuticos na internet.